Força! Ai meu Deus! Ah, eu sempre temi este momento, mas vamos. A tua filha deve estar em casa no delírio nas demandas. A esfriar as mãos. Exato. Fátima Lopes, o senhor espanhol que trata do polígrafo, alguma vez te trouxe caramelos de Espanha? Nunca! A resposta foi não. Desculpa, estava muito dentro da cena. Nunca te trouxe nada? Nunca me ha traído nada. A máquina diz que é mentira. Fátima, falámos um bocadinho do Fernando Santos, selecionador nacional que apresentou o teu livro. Sim. Tu sabes o que é um fora de jogo? Não, não faço a minha mente. Fora de jogo? Deve ser isso mesmo, fora de jogo? Com certeza. É quando a pessoa está fora de jogo. Deve ser, quando alguém está fora de jogo. Quando alguém está fora de jogo. Quando alguém está fora de jogo. Anda. Está onde está a chorar? Está a chorar. Fátima Lopes, naquele segmento de cozinha com famosos que tu tens no teu programa, quem é que cozinhou pior? Tens que dizer... Ana Guilmar. Eu ouvi a gargalhada da Ana Guilmar. Eu ouvi a gargalhada da Ana. É assim. Isto não faz da pessoa má pessoa, repada. Não, mas eu não disse isso. Mas já tive alguns que foram uma desgraça tão grande. Eu digo-te uma coisa, eu já provei coisas. Nossa Senhora nos acuda. Mas eu ainda por cima sou querida e digo que está bom. Quer dizer, tens noção que vou ser absolutamente descomungada, não é? Vai que é tua, Fátima Lopes. Vai que é tua. Mas vou-te dizer que há ali pessoas que nenhum ouvim devem saber como é que se estrela. Pois. Não vou dizer nomes porque foram vários e como foram vários... Isso é que nós queríamos que por acaso era... Podes dizer uma, rima com o quê? Deixa-me ver, deixa-me lembrar... Não queria estar a enterrar só um porque foram vários, realmente. Pronto. Não vou enterrar um. Pronto, certo. Foram vários. Há muitas seguras públicas que não sabem cozinhar nada. Nada. Mas pronto, dá fredo. Oh, Fátima. Ah, já sei qual era a pergunta que eu ia fazer. Cara, não queres montar mais nada e acabamos alta pressão aqui. Não. Olha, ah, já sei. Não é tão paro visto. Tu foste agora pela primeira vez de férias sozinha para a Basileia. Uhum. É bonito? É. Lindo. Quando lá chegaste usaste o Tinder? Será que há Tinder na Basileia? Não. Então não há Tinder em todo lado. Em todo lado. Não, não usei. Então eu fui para estar sozinha. Chego lá e depois vou à procura de companhia. Mas sabes o que é o Tinder? Eu não sei. Mas eu sou uma criatura informada. Estou a entender, Fátima Lopes. Estou a entender, não é? Eu já te disse que eu sou muito informada. Estou a entender, Fátima Lopes. Estou a entender. Eu tenho amigas de muitas gerações. Por favor, Fátima. Por favor em gerações e Tinder. Que conselho é que a Fátima com 50 anos daria à Fátima com 20? Ora bem. Não sejas parvo. Viva a verdade. Era isto, basicamente. Muito bem. Ah, esta também é boa. Se estiveres em casa a fazer zapping, paras para ver o programa da Cristina? Paro. E paro muitas vezes. Paro, sim senhora. Paro e digo-te que se aprende a ver o programa dela. Olha que fair play que aconteceu aqui agora. Verdade. 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 E temos também já a manchete para a notícia da amanhã. Olha, eu não estou a dizer isto por uma questão de fair play. É mesmo verdade. Eu vejo e servo de exemplo muitas vezes, tenho a dizer. Muito bem. Convém a gente estar sempre ali atentos para aprender. Convém, convém. Então agora, gostava de saber, já que no dia de aniversário, Fátima, tu percebeste o ramo de rosas do presidente Marcelo. Ah, pois foi. Ficaste um pouco lixada de não ter sido um telefonema em direto? Não. Olha, não foi rosas. O professor Marcelo mandou-me um ramo de orquídeas. Ah, muito bonita. As minhas flores favoritas são rosas vermelhas, já ficam a saber. Se quiserem mandar a sua discussão, mandar à procura, já ficam. Rosas vermelhas primeiro, orquídeas depois, ok? Mandou-me um ramo grande de orquídeas e eu fiquei muito feliz. O telefonema em direto eu já imaginei que não ia ter. Ah, eu preferia as orquídeas, vou-te dizer. Eu gosto muito das orquídeas. Mas se quiser ligar, senhor presidente. Esteja à vontade. Exatamente. Pessoa, se quiser... O meu número é o 93... Isso não pode ter. Vocês estão softzinhas? Estão com medo? Achas? Sim, vai lá, vai lá. Está bem. Tu eras capaz de entrevistar o Mário Machado no teu programa? Não. Muito bem. Alguma vez fizeste uma entrevista de vida que tenha deixado a pensar? Esta pessoa é um bocado pequena. Oh, minha amiga, tantas vezes... Tantas vezes que eu já pensei assim... Começas a fazer lista de supermercado mesmo na cabeça. Mas é engraçado, do conceito. Vamos lá ver, vamos lá ver. Não vale a pena estar aqui a enganar as pessoas e dizer assim... Não... Quer dizer... Nem capo na cabeça. Não, todas as entrevistas são interessantes. A pessoa está ali... Não é verdade. Porque não existem só pessoas interessantes. Também existem pessoas que eu estou ali a pensar assim... Deia ter tirado o peixe mais cedo para poder falar. Parabéns. Parabéns. Mas tu consegues sempre tirar alguma coisa de supermercado. Isso é que é verdade. Por quê? Vamos lá. É a mesma coisa que vocês estarem a pedir para eu gostar de toda a gente. Impossível. Não gosto. Vocês também não. Mas consegues fazer com que pareça sempre que tens alguma coisa de supermercado naquela pessoa. Deixa-me te diga. Sim. Mas isso é uma arte que se aprende também. Ó Fátima. Este é um preferias. Um antes crias. Preferias ter de apresentar um reality show realmente escabroso. Mas a TVI voltava a conquistar a liderança todos os dias. Ou fazeres o programa dos teus sonhos mas só era visto em Sobral de Montagraça? Preferia fazer o programa dos meus sonhos só visto em Sobral de Montagraça. Muito bem. Não tenho dúvida nenhuma disso. Brava, brava. Fátima Lopes qual foi a coisa... Sente que é uma terra gira. É para mim. Essa senhora. Eu sei. É lá para os lados da nossa Ana. Eu quero uma Ana Guilmar todas as quintas-feiras. É uma Cristina Loucosse. Calou. Muito bom. Eu acho que nunca ouvi esta designação. Uma Cristina Loucosse é muito bom. Vá. Uma Cristina Loucosse é tudo na vida das pessoas. É maravilhoso. Qual foi, Fátima Lopes, a coisa menos boazinha que tu fizeste na vida? Menos boazinha? Ah, já fiz tantas como toda a gente. Fiz uma. Diga um. Diga um. Diga e agora passaram a tratar-me por você. Espera lá. A coisa menos boazinha que eu já fiz. Agora deixaram-me sem resposta e eu não sei poderificar sem resposta. Ou sei lá, roubar. Bater. Não. Menos boazinha. Eu sou como toda a gente, não é? Tenho mau feitiço às vezes. Olha, às vezes saltar numa tampa com um pouco... Às vezes eu fervo um pouco água. Às vezes a minha chaleira fica pequenina, pequenina, pequenina. E já me aconteceu e depois arrepender-me e ter dito coisas que eu achava que não devia ter dito. Isso já me confiou. Não foi bonito. Não foi bonito. Percebe bem. Eu por acaso tenho muito bom feitiço. E neste momento tenho uma regia inteira a rir-se no meu ouvinte a achar que és bom feitiço. Não, não tenho. Mas eu tenho bom feitiço. Mas vocês me perguntaram a coisa que eu fiz menos boazinha. Foi de repente diminuir a chaleira e eu saio-me aquilo que não devia ter sido. Não tive filtro. Veio direto do cérebro para a boca. Acontece. Acontece. Fátima, pergunta para acho que vou fazer, mas... Qual é o teu palavrão preferido? Tens algum? Eu tenho várias, mas eu não posso dizer. Com certeza que não. Até por rima com o quê? É com escudona, é com trabalho. Quando eu me irrito mesmo a sério, rima com alho. É isso. Quando eu me irrito a sério... O trabalho, ai raio de braço. O trabalho, o trabalho, o trabalho. Ah, espantalho. Exato, exato. Sai daqui espantalho. Vamos entrar em alta pressão, não é fácil. Não é fácil de pressionar Fátima Lopes. Fátima Lopes está na boa. Eu estou a suar, que é uma coisa que não me acontece em televisão. A suar, atenção. A suar. Toca a todos. Oh, Fátima. Vamos ajeitar, agora estou a ver ali na imagem. Nós sabemos que tu emocionas-te facilmente com o teu trabalho e isso transparece muito e é por isso que tens o sucesso que tens como apresentadora nos teus programas. A ideia aqui é fazermos exatamente o contrário. Nós temos 30 segundos de algumas imagens e tu, o desafio seria, tu não teres qualquer tipo de expressão. Zero emoções. Zero emoções. Zero emoções. É para ver naquele ecrã. Naquele ecrã. Vamos soltar as imagens, se quiserem podem soltar lá para trás também. 30 segundos e Fátima Lopes vai ficar impávida e serena a partir de agora. Não, 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 não. Vou chorar de novo. Tá porrindo. Um zero. Ó, pá, não aguento, espera, é bom. Agora vamos até abrir. Aqui conseguiu! Aqui conseguiu! Oh, o bebê comeu limão. Nada, nada, nada. Nada, impávida e Serena, não mexe. Nada, não mexe. Eu ia custar uma pipa de massa. Neste momento este problema está a custar uma pipa de massa a muita gente. Não fosco. Nada, não mexe. Eu costumo comer só os frutos secos. Ah pá, vou ser como o Hermann. Quem foi o quebrão todo? Foi a pressão no ar, a Pátima Lopes. Incrível. Incrível. Incrível.